E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation. Corre pessoal, mais um jogo grátis para esse final de semana, do dia 9 até o dia 12. Vai estar gratuitos esse jogo, hein? Gratuito? É nice? Isso, bora lá? Eu sou novo ainda para aprender. Então pessoal, vamos ver mais a descrição aqui do jogo. É isso aqui, Made 22. Beleza? Vamos lá no site. Made 22, comemora NFL, Kit Croft, com o Free to Play Weekend. O Made 22 será gratuito do dia 9 ao dia 12 de setembro. Vamos ver mais aqui embaixo as especificações. É claro. A temporada de 2021 da NFL começa amanhã. E a eSport está comemorando a sua chegada com um fim de semana gratuito. É em Made 22. Vai para o seu Xbox, Playstation ou PC para conferir o jogo entre 9 e 12 de outubro. E ganhem grátis acesso a tudo que o jogo tem a oferecer. Vai ser muito bacana, hein? Porra! Tudo isso? Beleza pessoal, então vamos para o Playstation para baixar o jogo. Bora lá? Bora! Então bora lá pessoal. Vamos baixar o jogo aqui na Playstation Store. Pesquisa. 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 Andem. Olha aqui, hein? Bora! Aí está pessoal. O jogo está 298,90. Lembrando, esse final de semana vai estar gratuito do dia 9 até o dia 12. Então você vai ter que baixar o demo. E o jogo é completo, hein? Você vai jogar ele completo, beleza? É isso aí pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis da LAN. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation.